Houve um incêndio numa bela casa e acabou pegando fogo em tudo, 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 tudo se destruiu, tudo se destruiu naquela casa, tudo, 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 tudo. Mas, graças a Deus, a família se salvou. Mas, quando a família voltou para aquele lá, estava lá a esposa, sabe, muito abatida, porque estava lá, poxa, as fotos foram, sabe as fotos que ficam na nossa casa? Tudo consumida pelo fogo, as roupas das crianças, mobília, os eletrônicos, o quarto, o casal tinha um casal de filhos, rapazinho lá, o meninozinho, triste pelo seu quarto, tudo queimado, televisão, mas não sobrou nada, gente, nada, 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 menina, suas belas bonecas, os seus brinquedinhos, tudo desde a infância, tudo destruído. O pai pegou a esposa, que estava muito triste, pegou seu filho, pegou sua filha, abraçou e falou assim, prestem atenção, o incêndio destruiu a nossa casa, o incêndio destruiu, mas não destruiu a nossa família. As boas recordações que nós tivemos nesse lugar vão continuar em nossa mente e em nosso coração. Esse incêndio não foi forte o suficiente para destruir a nossa família, ele foi forte o suficiente só para destruir a nossa casa. E ele levou a sua família para um lugar provisório, trabalhou bastante, lutou bastante, algum tempo depois ele construiu uma casa muito mais bonita, muito mais confortável, e aquela família pôde ter uma vida muito mais abençoada. Uma casa pode ser destruída pelas chamas vorazes de um incêndio, mas a família não. Uma casa pode ser destruída pelas chamas vorazes de um incêndio, mas a família não. É preciso mais do que fogo para destruir uma verdadeira família. Agora, tem muitas famílias que estão se destruindo pelo fogo da traição, pelo fogo da mágoa, pelo fogo da indiferença entre pais e filhos. Sim ou não? Por isso que se tem uma coisa que você tem que cercar, que você tem que blindar, é o seu casamento, é a sua família. A gente aprende isso em Cantares de Salomão 4, 12. Minha noiva, meu amor, você é como um jardim aberto, é isso? Você é como um jardim cercado, e fechado, é uma fonte particular. Minha noiva, meu amor, você é como um jardim cercado, e fechado, é uma fonte particular. Se você cuidar da sua família, cuidar do seu lar, um dia, o nome do Senhor Jesus não vai acontecer, se acontecer algum acidente, pode destruir bens materiais, mas não vai destruir a sua casa, o seu lar, a sua família. Isso ninguém pode destruir, a não ser só você. Mas como você está vindo aqui buscar a direção de Deus, você não vai destruir, você vai edificar. Música